Família que tu me deu Deu obrigado pelo papão que tu me deu Deu obrigado pela mamãe que tu me deu Deu obrigado pelo irmão que tu me deu Deu obrigado pela irmã que tu me deu Deu obrigado pelo sobrinho que me deu Eles pensam que eu sou rebelde porque eu sou diferente Eles pensam que eu sou rebelde porque eu penso diferente Mas esses meras que eu faço na esquina não vão ser em vão Mano, eu vou falar que minha palavra tem poder Eu não posso viver à toa nessa esquina de rede Mesmo assim eu vou agradecer pela família que Deus me deu Deus, obrigado por tudo que minha família me deu Deus, obrigado pelo papai que tu me deu Deus, obrigado pela mamã que tu me deu Deus, obrigado pelo irmão que tu me deu Deus, obrigado pela mamã que tu me deu Deus, obrigado pelos sobrinhos que me deu Deus, sempre tô na esquina como os niggas fumando marihuana Você me tomo na esquina como os niggas venendo marihuana Os policias passando porque minha boca está ardente Minha boca está fazendo lucro jamais, meu mano se aguente Deus, obrigado por tudo que você me deu Deus, obrigado pela família que me deu Deus, obrigado pela família que me deu Por tudo que meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe Fez pra mim nessa vida sem ter que pensar duas vezes Pensa duas vezes Pensa duas vezes Mas sim eu estou aqui pra agradecer por tudo isso Deus, obrigado por tudo que você me deu Deus, obrigado por tudo isso 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 Deus, obrigado por tudo isso